MÚSICA 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 Durante sua fase de batalha, cada um dos seus monstros em posição de ataque pode realizar um ataque. Primeiro, escolha um dos seus monstros em posição de ataque para atacar um dos monstros do seu oponente como alvo do ataque e declare o ataque. Obelisk, ataque agora! Show Blue Eyes Ultimate Dragon why you're known as the Tormenter. Se o seu oponente não tiver monstros, seu monstro o atacará diretamente e ele perderá pontos de vida iguais aos pontos de ataque do seu monstro. MÚSICA 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 Se o alvo do ataque estiver em posição de ataque, compare seus pontos de ataque. O monstro com mais pontos de ataque vence a batalha. O monstro perdedor é destruído e enviado ao cemitério. E o duelista que o controlava perde pontos de vida iguais a diferença de pontos de ataque. MÚSICA 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 Se ambos os monstros tiverem o mesmo ataque, a batalha acabará em um empate e ambos os monstros serão destruídos. Nenhum duelista sofre dano. MÚSICA 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 Se o alvo do ataque estiver em posição de defesa, compare os pontos de ataque do seu monstro com os pontos de defesa do alvo. Se os pontos de ataque do seu monstro forem maiores que os pontos de defesa do alvo, o alvo do ataque é destruído, mas nenhum dano é causado. MÚSICA 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 Se os pontos de defesa do alvo forem maiores, nenhum dos monstros é destruído. MÚSICA Mas você sofre dano igual a diferença. MÚSICA MÚSICA Se os pontos de ataque e os pontos de defesa forem iguais, nada acontece. Se o alvo do ataque estiver com a face para baixo, MÚSICA Vire o primeiro com a face para cima. Se tiver um efeito que comece com o Vire, ele será ativado após o resultado da batalha ser decidido. MÚSICA Você repetirá esse processo até que não queira mais atacar. Ou não tenha mais nenhum monstro para atacar. Em seguida, você passa para a fase principal 2. Se achar que seus monstros não são fortes o suficiente para vencer ou se defender de um ataque, Talvez seja necessário alterar a posição de batalha deles. Usando cards de magia para fortalecê-los ou de armadilha para protegê-los. Sobre os quais você aprenderá na próxima lição. Mais ações da fase principal. MÚSICA MÚSICA MÚSICA